Comprinha da live, comprinha da live Ha, 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 ha Mais uma comprinha, mais uma comprinha Ha, 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 ha Compro pra valer Eu sou muito lesa, né? Eu sei Eu resolvi fazer outra comprinha na live da XI Quem é inscrito aqui no canal já tá careca de saber E gente, nessa live colocaram as roupas mais verão, sabe? Mais estampada, uma coisa assim legal E eu tô tentando virar uma nova mulher E gostar de roupas estampadas Principalmente porque eu preciso montar o meu guarda-roupa Pra usar agora no verão, né? E eu vi algumas coisas super legais Vestido, por exemplo, florido Eu gosto de uma vibe assim, mais sexy E tinha exatamente do tipo que eu queria Então eu fiz o quê? Outra compra na live de ofertas da XI Mas antes de abrir esse pacote aqui Deixa eu me apresentar pra vocês Oi, minha gente! Pra quem não me conhece, eu me chamo Andy Miller Neste canal do Dicas de Comprinhas na internet Então se você gosta desse tipo de conteúdo Já se inscreve aqui no canal e dá o like nesse vídeo Além das roupas mais estilo verão Eu também comprei relógio Eu gosto bastante de relógio infantil lá da XI Principalmente por conta do preço, né? Que é super baratex Gente, os relógios infantis lá da XI São os melhores, na minha opinião Eu procuro muito relógio infantil por aqui E nunca acho Ah, uma coisa que eu tinha esquecido Que eu tinha comprado Foi isso aqui, ó Kit de tiaras Pra onde eu vou com tanta tiaras? Não sei Porque teve uma das últimas compras aí Que eu comprei 18 tiaras Gente, esse meu negócio de consumismo Tá demais, viu? Eu compro as coisas e até esqueço E é disso que a gente gosta Mas são as cores que eu mais uso Que são as cores neutras A maioria das minhas roupas Estão nessa paleta aqui dessa cor Então eu sei que eu vou usar, né? Principalmente a branca que suja muito Pra esse kit aqui de tiaras Eu vou dar nota de 10 de 10 É uma tiara básica E é realmente muito útil Eu uso muito, tipo assim No dia a dia Ou pra ir treinar Principalmente pra ir treinar Pra segurar esses cabelinhos novos aqui, né? Esse aqui Eu deduzo que seja Ah, é Exatamente Uma regatinha da marca Daisy Que tava na live da XI também E eu gosto muito da marca Daisy Principalmente porque as peças são muito boas O material geralmente é muito bom É confortável E são peças básicas A maioria das peças da Daisy São com cores neutras Que são as cores que eu gosto Essa aqui Ela aparenta ser de algodão Bem confortável pra você usar no dia a dia Ela tem Tipo um tecido duplo Aqui na parte dos seios Que é pra não ficar transparente E a alça dela, ó É regulável Eu simplesmente Adorei essa regata Gente, eu gostei muito dela Tanto porque o tecido é muito confortável É semelhante ao algodão Se não é algodão É bem semelhante E é muito gostoso de vestir É refrescante E não ficou transparente Pelo menos eu não achei transparente, ó Ela vestiu super bem Ficou bem justinha E ela também estica Pra essa regata Eu vou dar nota de 10 de 10 Eu não sei se vocês já viram Mas as croques Dá pra você usar esses brochinhos E quando eu vi esse do Divertidamente Eu quis muito comprar Eu achei muito legal Não pra usar, né? Talvez eu até use Não vou mentir pra vocês Mas pra colocar na croques do meu filho Eu achei muito bonitinho, ó São todos os personagens do filme Divertidamente E se eu não me engano Eu paguei Eu acho que foi 9 reais Eu vou deixar aqui do lado a foto Pra vocês verem Vem todos os personagens, ó E pra você encaixar É só colocar naquele buraquinho da croques Encaixando aqui, assim É como se fosse um botão Só não abre É só de encaixe mesmo O material é de borracha E eu achei muito lindos O acabamento também Veio tudo certinho Pra eles Eu vou dar nota de 10 de 10 Porque toda compra minha Tem que ter mais de um item preto É impressionante Sempre tem que ter mais de um item preto Ah, gente Esse aqui é uma saia E ela tem uma fenda Eu lembro que ela tem Ah, tem Aqui, ó Na lateral Uma fenda E ela também é meio franzida Aqui na lateral Ela não estica Não estica, ó Esse franzido dela não estica Aqui em cima ela estica Eu escolhi ela no tamanho M Eu não sei se ela vai ficar transparente Porque ela não tem forro na parte de dentro Mas o tecido É aqueles tecidos bem elásticos mesmo Não é o melhor tecido que eu já vi Mas seria uma saia mais assim Pra eu usar no dia a dia Ou algo do tipo Se der certo, né? Eu vou pegar uma blusa aqui Só pra poder provar com ela Mas eu não comprei pra usar junto, né? Porque nem fica legal Eu acho que não fica legal Que essa blusa aqui Eu gosto muito Desse estilo de estampa Foi o primeiro Acho que o primeiro estilo de estampa Que eu comprei Porque o restante era tudo básico Neutro Liso Sem nenhuma estampa A primeira estampa Que eu comecei a gostar Foi essa assim, ó Que lembra bastante A Grécia Mas essa vibe assim Eu gosto muito de usar no verão Que é branco com azul E lá na Shein Tem várias roupas com essa estampa E eu gostei bastante dessa blusinha aqui Tava bem baratinho também na live O tecido dela também estica um pouco Mas não estica tanto, tá? Ela tem forro aqui Na parte de baixo Só na parte dos seios E a alça dela É de amarração Essa blusa vestiu divinamente bem Ela é muito bonita, gente Bem confortável também Não é transparente E eu gostei bastante Desse tecido dela Assim Do detalhe também Da estampa E ela é assim, ó Nas costas Ela tem essa parte aqui Que fica como se fosse Tomara que caia aqui O detalhe de amarração Pra essa blusa Eu vou dar nota de 10 de 10 Ela não tem nenhum defeito Já a saia Eu gostei dela Eu achei que ela vestiu super bem Valorizou também, ó Mas eu achei que ela tem Uma leve transparência Eu não sei se vocês vão conseguir ver daí Mas ela tem uma leve transparência Somente por isso Pra ela eu vou dar nota de 8,5 de 10 O comprimento dela É super ok também, ó Ela vem até aqui A parte do pé Eu gostei bastante do comprimento Mas como ela tem essa leve transparência Eu resolvi dar essa nota Os relógios Eles sempre vêm Pelo menos na maioria das vezes Muito bem embalados Eu vou tirar todos eles aqui Da embalagem Pra poder mostrar logo pra vocês Porque, gente, é muito plástico Muito plástico bolha Muito plástico bolha Todos os relógios que eu comprei Foram infantis Como eu falei pra vocês Pro meu filho mesmo Esse aqui Inclusive ele veio numa caixinha, ó É um kit Que é o relógio E o colar O relógio Ele tem uns detalhes De bola também É preto com branco E veio Um pouco amassado, ó Um pouco não Veio amassado Mas assim Não é nada que não seja solucionado Quando colocar no pulso E começar a usar Ele não vai ficar com essa marca aqui Que ele tá O material é de borracha E olha como ele é, ó É até mais fácil Pra meu filho entender a hora É só apertar aqui na lateral Que aparece a hora Ele veio funcionando E aqui É o colar Que vem com ele Gente, por que é tão difícil Abrir esses pacotes? Eu não percebo Um negócio bem simplesinho, né? Ah, gente Não é colar, não Agora que eu lembrei É pulseira E o legal dessa pulseira É que ela é regulável Aqui nessa parte Então, tipo Vai caber Em qualquer tamanho de braço Sabe? Ela é regulável aqui, ó Cabe em qualquer tamanho de braço Pra esse kit aqui Eu vou dar a nota de 9 de 10 Só não vou dar 10 de 10 Porque o relógio veio amassado Esses aqui já são mais neutros Eu comprei esse branquinho aqui Que tem uns detalhes aqui na frente As numerações Elas são coloridas Mas é um detalhe bem sutil O material dele é de borracha E eu também gostei bastante dele Ele veio funcionando Pra ele eu vou dar a nota de 10 de 10 Esse outro aqui Eu comprei mais pra quando ele for usar Uma roupa, assim, tipo Mais social Alguma coisa assim Que não seja tanto esporte E o material aqui na lateral dele É como se fosse um couro Não é um couro mesmo Mas é como se fosse E eu achei bem arrumadinho Pra esse aqui Eu também vou dar a nota de 10 de 10 E esse outro aqui É o meu favorito da Shee Ele já tinha um relógio desse tipo Só que como fazia muito tempo Já tinha quebrado Não lembro se quebrou Se perdeu Enfim Sei que ele não tem mais E eu gosto bastante Porque ele acende, gente Aqui, ó Faz tipo assim Eu acho que faz mais de um ano Faz um ano e meio Mais ou menos Que eu comprei um relógio Nesse estilo Lá na Shee E durou bastante, tá? Ele que é meio um pouquinho Relaxado é coisa de criança, né? Acaba quebrando Mas eu acho muito bonitinho E é legal pra criança Porque também é de borracha Então é uma coisa assim Que é mais fácil durar Voltando pras roupas Eu lembro que eu comprei Um vestido marrom E eu acho que é esse aqui Já gostei de cara do tecido Porque é um tecido duplo Tem um tecido Tipo como se fosse uma tela Na frente, ó E ele também tem forro Na parte de dentro E é um pouquinho pesado Você vê que é um tecido Que é um pouco pesado Não é aquele fininho demais Então eu tô achando Que não vai ficar transparente Eu escolhi no tamanho M E esse vestido É aqueles vestidos bem sexy, sabe? Que é longo E ele fica coladinho assim no corpo Eu não sei em mim Como é que vai ficar Mas eu tô colocando Muito expectativa E eu gostei bastante Da cor dele Quem é essa linda De bonita Sexy O poder que esse vestido entrega Tipo, vocês não estão entendendo Ele fica muito bonito no corpo Ele desenha bastante o corpo, sabe? E ele não tem transparência Ó, não tem transparência Pelo menos eu não consigo visualizar Aqui transparência nele Agora talvez se você escolher Um tamanho menor do que o seu Pode ser que ele fique sim Transparente Pra esse vestido aqui Eu vou dar nota de 10 de 10 Gente, eu achei ele confortável Bonito e sexy ao mesmo tempo O comprimento dele, ó Fica até essa parte aqui Mais ou menos Eu gostei muito dele E ele também é muito bom Pra usar no verão Mais um item preto Que eu não me recordo que seja O que é isso aqui, gente? Ah, eu não lembrava desse vestido Juro pra vocês Eu não lembrava que eu tinha comprado Esse vestido aqui Ele é um vestido longo Preto Não tem forro Na parte de dentro E o tecido é semelhante A algodão Talvez fique transparente Porque geralmente As roupas pretas Assim que não tem fogo Acaba ficando um pouco transparente Eu tenho essa leve impressão E ele é de amarração aqui, ó Na parte de cima É um vestido básico, ó Não tem nada demais, não Mas eu vou provar Pra poder mostrar pra vocês Ele é longo também Por incrível que pareça Eu não vi transparência Nesse vestido, gente Eu jurava Que ele ia ficar Hiper mega power Transparente Mas eu já olhei Já estiquei aqui Pra ver se eu conseguia ver alguma coisa E eu não achei ele transparente, ó Na parte de trás Ele não é transparente Nos seios também Eu não achei ele transparente O que eu achei É que ele marca demais Então, tipo assim Você tem que ter cuidado Com a calcinha Que você vai usar Por baixo E etc Mas questão de transparência Eu achei que ele passou Super no teste E eu achei que ele vestiu Super bem Valorizou também É confortável É um tecido Bem semelhante ao algodão E eu gostei bastante dele E pra ele eu vou dar a nota de 10 de 10 Broxinhos de flor Pra usar no verão Broxinhos não Broxão Olha o tamanho desse broxo Gente, ele é grande Muito, muito grande Isso aqui dá duas vezes o meu cabelo Meu cabelo, gente Nem tem volume E nem tem quantidade também Meu cabelo é pouquíssimo Eu faço algumas coisas assim Pra disfarçar Mas ele é muito pouco, ó Ele é isso aqui Somente isso Meu cabelo é isso aqui E molhado, então Aí que some mesmo Pra vocês terem uma noção Esse broxo aqui Dá meu cabelo todo E ainda sobra Olha isso Dá meu cabelo todo E ainda sobra Mas a parte boa É que dá pra eu Fazer aquele penteado Que você prende o cabelo Todo aqui E coloca ele pra cima E pra baixo Pronto Por ele ser grande Ele vai conseguir Prender o meu cabelo todo Eu gostei bastante Desse broxo O material é super bom Também pra ele Eu vou dar a nota de 10 de 10 Mais vestido E esse aqui Era o que eu mais Tava colocando expectativa Eu vi que esse estilo Assim de estampa Tá muito em alta E principalmente Nesse estilo de vestido E gente Olha que cor linda Essas roupas Eu comprei mais pra usar No verão, né Como eu falei pra vocês E eu achei muito linda Essa cor Tem um lado Que eu também achei Muito bonito E quase que eu comprava Que ele é branco E a flor é laranja Mas tipo Não é aquela coisa Com muita informação Aquele tecido Muito poluído não, sabe É uma coisa mais bonita Assim Por exemplo Esse aqui É estampado Mas eu não achei Uma coisa poluída Vocês acharam? Eu tenho um certo problema Com estampa Eu espero realmente Que eu use essas roupas No verão Porque eu tenho esse problema Com estampa Mas eu vou me curar Desse problema Você não faz Ó gente Eu achei ele muito bonito Ele não tem forro Na parte de dentro também E eu vou provar Pra poder mostrar pra vocês Eu escolhi ele No tamanho M Vocês estão preparados? Porque a beleza Desse vestido É tipo assim Eu nunca me imaginei Vestindo uma roupa assim Colorida Estampada Mas gente Eu adorei Adorei De verdade mesmo Eu achei esse vestido Muito lindo Muito lindo mesmo Imagina usando esse aqui No verão Tem tanto lugar Que dá pra usar esse vestido Que eu tô tipo assim Só aqui pensando Nos lugares Que eu usaria ele Ele não é transparente Eu não achei Ele transparente Ele não tem transparência Dá pra você usar Sem sutiã Tranquilamente E aqui atrás Ele fica assim Pra esse vestido Eu vou dar a nota De 10 de 10 Ele é incrível E essas foram As minhas cumprinhas Da live Eu espero que vocês Tenham gostado Vou deixar o ID De tudo Aqui na legenda E se você não é inscrito Não esquece De se inscrever no canal E deixar o like Nesse vídeo E até o próximo vídeo Beijos Tchau Tchau Tchau